Cenas como essas têm sido cada vez mais frequentes em Criciúma. Faça chuva ou faça sol, dezenas de pessoas ficam aglomeradas em frente aos bancos da cidade. Mas um projeto de lei aprovado na Câmara, de autoria do vereador Nicola Martins, pretende mudar este cenário. Criciúma é exemplo para o Brasil na criação da lei que trata sobre fila de espera em agência bancária. Tanto que a primeira lei do Brasil saiu de Criciúma lá na década de 90, que foi contestada no STF. Depois disso tiveram outras leis e é em vigor hoje a lei 5909 de 2011. O que nós estamos propondo agora, nós aprovamos na Câmara de Vereadores. A mudança, uma mudança pequena na lei, mas que vai fazer uma diferença muito grande na vida do cidadão. A gente colocou na lei o parágrafo que diz que a senha deve ser entregue ao cidadão no momento em que ele ingressa na fila de espera, seja ela no interior ou no exterior da agência. Com a chegada da pandemia em 2020, os bancos diminuíram o número de pessoas dentro das agências. Situação que não pode continuar acontecendo, segundo o vereador, já que são inúmeros os relatos de cidadãos que ficam por até uma hora na fila. Nós tínhamos uma situação, mas agora isso mudou. A pandemia já está passando, já estamos vencendo esse momento, por isso que é importante a gente resolver essa situação de vez. O projeto aprovado em plenário segue agora para a sanção do prefeito municipal. O projeto aprovado em plenário segue agora para a sanção do prefeito municipal.